Oi gente, tudo bem? Bom, hoje aqui em nosso canal a gente vai falar um pouquinho sobre o contraditório de ferido, que também é chamado de contraditório postergado, tá? Me parece que ele é mais conhecido pela expressão contraditório de ferido, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa expressão relevante, porque a gente está falando de contraditório, né? E de repente uma expressão que você ainda não conhece, não ouviu falar, enfim. Então vamos trabalhar no vídeo de hoje rapidamente essa questão. Muito bem, pessoal. Para falar de contraditório de ferido, a gente tem que levar em consideração, obviamente, o princípio do contraditório. Então nós vamos começar pontuando que o princípio do contraditório é um princípio constitucional estabelecido ali no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, né? Então ele tem ali a regulamentação dele na própria Constituição no primeiro momento. Ele também vem regulamentado pelo sistema infraconstitucional, ele está ali também previsto no CPC, já estava e agora a gente precisa considerar que o novo CPC traz o princípio do contraditório diferente um pouquinho, com uma outra roupagem, né? Nós temos os artigos 9º e o 10º, aí me parecem os artigos mais específicos, não estou tentando o contraditório, mas vários dispositivos do CPC também trabalham a questão desse contraditório, né pessoal? Então nós vamos aqui iniciar essa fala dizendo que o princípio do contraditório, e aí tanto no âmbito formal como no âmbito substancial, tá? Corresponde àquela ideia de participação da parte no processo, de manifestação, de atuação, né? Então as partes elas têm oportunidade de participar da relação processual, de ser ouvida naquela relação processual, de influenciar a prolação da decisão que vai ser proferida ali pelo juiz, né? Sim, porque na medida em que a parte tem a oportunidade de participar do processo, colocando as suas manifestações, as suas argumentações ali em juízo, ela vai estar atuando tentando convencer o juiz daquilo que ela está alegando, né? E tentando influenciar o juiz ali pra que a decisão seja proferida ali a seu favor, obviamente, né? Então essa oportunidade, essa possibilidade que a parte tem de estar na relação se manifestando, atuando, enfim, também tem a ver com essa questão da influenciação, né? De ela agir tentando influenciar a prolação da decisão judicial. Muito bem, pessoal. E aí, eu acho que já é interessante a gente colocar que o novo CPC, ele vem estabelecer pra gente, aí eu tô me referindo ao artigo 10, tá? Que o juiz hoje, então, segundo o nosso novo CPC, que o juiz não pode prolatar nenhuma decisão judicial sem ouvir previamente as partes, mesmo quando for questão que ele pode conhecer de ofício, né? Então, mesmo alguma questão que ele tenha condições de conhecer de ofício, sem com que a parte tenha requerida a análise daquela questão, ele vai, para decidir, ter que ouvir a parte, né? Ter que ouvir as partes ali. Essa ideia, pessoal, colocada como regra geral pelo artigo 10, por exemplo, é uma regra extremamente importante que vem no sentido de se evitar a prolação de decisões surpresas, né? Então, a ideia é fazer com que a parte aí não seja surpreendida com uma decisão que ela não tenha tido oportunidade de se manifestar, de falar sobre aquilo. Então, o artigo 10 vem prever a regra no tocante ao contraditório nesse contexto, tá? Então, pelo padrão do sistema, pessoal, nós temos o quê? Nós temos uma pretensão, que é a alegação do autor, nós temos uma possibilidade de resistência a essa pretensão, que é a exposição ali das manifestações da parte contrária, contrária e uma decisão, né? Então, costumo colocar assim, nós temos uma pretensão, uma resistência e uma decisão. Aí, tá o contraditório, o autor falou, o réu também vai ter oportunidade de falar e o juiz vai decidir. Muito bem. Porém, pessoal, existem algumas situações, consideradas pela lei, em que o contraditório vai mudar um pouquinho aí de figura, tá? Como assim? Então, a lei vem trazer algumas exceções, eu vou exemplificar uma delas aqui, em que nós vamos contar com uma pretensão, tá? O juiz vai decidir sobre essa pretensão formulada e depois o contraditório vai acontecer, tá? Então, nessas hipóteses, não vai estar havendo violação, nada disso. O contraditório vai acontecer, ele é respeitado, só que ele vem no momento posterior. Então, vamos pensar numa tutela provisória de urgência. Então, você precisa fazer uma cirurgia, né? De repente, o seu plano de saúde negou aquele procedimento e você está com um problema de saúde grave e você precisa solicitar uma tutela de urgência, porque senão você pode morrer, enfim, né? Vamos pensar nesse contexto. Você vai promover uma determinada ação, nessa ação você vai articular ali a sua pretensão como o autor dessa ação proposta e em razão da urgência da medida, né? O legislador entendeu que muitas vezes, né? Na maioria das vezes aí, não vai ser legal ouvir a parte contrária antes do juiz decidir, antes do juiz, por exemplo, autorizar aquele procedimento cirúrgico. Porque a parte pode sofrer um grande prejuízo, ela pode vir a óbito, enfim, né? Ela pode se prejudicar dentro desse tempo, do tempo natural mesmo, dessa relação processual. Então, a lei, em algumas hipóteses, ela vem estabelecer a possibilidade da gente ter uma pretensão do juiz decidir a respeito dessa pretensão e o contraditório vir na sequência. Aí você pode, ah, mas cadê o contraditório no sentido de influenciar o juiz, enfim, pessoal? Até há uma ideia de influenciação, se a gente for pensar, que mesmo quando o juiz concede uma tutela de urgência, por exemplo, sem ouvir o réu, ele vai ser ouvido na sequência e ele continua com o mesmo poder de influenciar o juiz, porque essa decisão pode ser revogada, modificada, enfim, né? Nos termos da própria legislação. Então, até fazendo uma análise dos valores colocados em jogo, foi priorizado, nesse contexto, a ideia da vida, da proteção, enfim, essa ideia de não perecer o objeto do processo, enfim. E o contraditório não violado, né? Ele vai acontecer no momento posterior. Esse é o contraditório de ferido. Isso é o contraditório postergado. Então, como regra, nós temos pretensão, resistência e decisão. De modo excepcional, nós temos pretensão, decisão e a resistência depois, pessoal. Então, quando você verificar essa mudança de ordem aí na regra, né? Envolvendo a manifestação da parte ré aí na relação processual, a gente detecta a existência do chamado contraditório de ferido ou postergado, tá? Eu vou, eu me referi aqui ao artigo 10, né? Mas eu vou fazer rapidinho também a leitura do artigo 9, que ele é importante para a gente poder fechar. Ó, o caput diz assim, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E aí nós temos um parágrafo único que diz assim, o disposto no caput não se aplica 1, a tutela provisória de urgência, 2, as hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, incisos 2 e 3. Então, são hipóteses aqui que é tutela de evidência no caso, inciso 2, né? Nós temos aqui exemplos de situações em que a lei acaba autorizando que o juiz possa, então, nós temos uma autorização legal, né? Em que o juiz, ele vai poder decidir sem ouvir previamente a parte, mesmo que aquela decisão prejudique ali aquela parte em razão da situação concreta, em razão da especificidade da situação, que acabou o legislador aí pontuando também na lei, né? Mas o contraditório vai acontecer, pessoal, ele vai acontecer logo depois, tá bom? Há a decisão e há o contraditório na sequência. Ah, era pra eu ter falado menos, mas eu falei bastante, né? Como sempre. Mas não tem problema não. Espero que tenha ficado clara aqui as minhas observações. Muito obrigada, um beijo e até a próxima semana. Tchau.